Estamos no exercício 44, que diz qual é a decomposição em fatores de 3a² menos 24ab mais 48b². Se o facto de ter aqui um a e b em vez de x vos confunde, eu costumo olhar para isto como... Repara, isto parece um x², por isso costumo olhar para isto como se fosse x² menos um número vezes x mais outro número. Mantenham isto presente. Se isto vos confundir, não se preocupem. A primeira coisa que devemos fazer é tentar eliminar o coeficiente do termo de maior grau, neste caso, a². Vamos ver se conseguimos pôr algum número em evidência. Claro que sim, são todos divisíveis por 3. 3 é divisível por 3, 24 também é, 48 também. Portanto, dá para pôr o 3 em evidência. Vamos fazer isso. Isto é igual a 3 vezes a² menos 8ab, 24 dividido por 3 é 8, e tem um sinal de menos à frente, mais 48 dividido por 16 é 3. O meu cérebro foi mais rápido do que eu. 48 dividido por 3 é 16. b². Agora, para fatorizar isto, temos de pensar no seguinte. Existirão dois números? Pensemos assim. Vou reescrever isto. Se considerarmos a como variável independente, isto não seria necessário, mas quero que visualizem isto como deve ser. 3 a² menos 8b vezes a mais 16b². Se considerarmos a a variável independente, o termo em x, isto começa a parecer um polinómio. Espero que já estejam à vontade com a decomposição em polinómios em fatores. Só temos de pensar. Existirão dois números cuja soma seja menos 8b e cujo produto seja 16b²? Em primeiro lugar, estes números vão depender de b. Claro, porque se os somarmos, obtemos um b, e se os multiplicarmos, obtemos b². Além disso, isto leva-nos a crer que estamos a falar do mesmo número, usado duas vezes. Caso contrário, seria estranho obter um número elevado ao quadrado aqui. Pensemos. Que dois números, quando somados, dão menos 8 e quando elevados ao quadrado dão 16? Menos 4, certo? Menos 4 menos 4 é menos 8. Menos 4² é 16. Portanto, o número de que estamos a falar é menos 4b, certo? Menos 4b. B. Isto é um b. Menos 4b mais menos 4b é igual a menos 8b. E menos 4b² é igual a 16b². Então, podemos fatorizar isto e fica. Três, vou usar outra cor. Três vezes. Dissemos que o número é menos 4b. Se o adicionarmos duas vezes, dá menos 8b. E quando o elevamos à potência 2, dá isto. Então, fica A menos 4b vezes A menos 4b. É, portanto, a opção C. Próximo exercício. 40 e... Saltei o 45? Saltei. Vou copiá-lo e colá-lo aqui. Não podemos saltar exercícios. 40 e 45. Vou copiar e colar. Se calhar, vou pô-lo por cima deste. Deixem cá ver se consigo apagar isto. Vejam só. Pronto. Agora é só colar o 45 e já está. Qual das seguintes expressões é um fator de x² menos 11x mais 24? Há duas maneiras de fazer isto. Podemos decompor em fatores e essa é a forma mais fácil. Também podíamos testar os zeros, mas vamos fatorizar. Se dissermos... Deixem-me... x² menos 11x mais 24. À semelhança do que fizemos no último exercício, temos de descobrir quais são os dois números que, quando somados, dão menos 11 e, quando multiplicados, dão 24. Antes de mais, se o produto é positivo, significa que ambos os números têm o mesmo sinal. Como este número é negativo, não podemos somar dois números positivos e obter um resultado negativo. Portanto, temos dois números negativos. Então, vejamos. Quais são os dois números negativos cuja soma é menos 11 e cujo produto é 24? Espero que 8 e 3 vos venham logo à cabeça, porque menos 8 mais menos 3 é igual a menos 11. Cá está. E menos 8 vezes menos 3 é igual a 24. Então, podemos fatorizar isto assim. x menos 8 vezes x menos 3. Se olharmos para as opções, temos aqui x menos 3. Não quero que façam confusão. Se isto fosse uma equação e nos pedissem para a resolvermos, aqui temos uma expressão. Agora é que ficou uma equação, já que pusemos aqui um sinal de igual. Neste caso, isto era igual a zero. As raízes deste polinómio, ou as soluções desta equação, são o que torna isto verdade. As soluções não seriam menos 8 e menos 3. Seriam, e sim, o que faz com que isto seja zero. Então, teríamos x igual a 8 ou x igual a 3. Isto é que seriam as soluções. Bom, estou a desviar-me do assunto. Não é isto que nos é pedido. Mas acho que, por vezes, isto confunde as pessoas. Muito bem. Exercício 46. Qual das seguintes expressões dá uma completa decomposição em fatores de 9t² mais 12t mais 4? É um exercício interessante. Ao olhar para os números, não há nenhum que dê para pôr imediatamente a evidência. 9, 12 e 4 não têm nenhum divisor comum. Por isso, não posso fazer essa simplificação. Assim, terei de fazer um processo um pouco mais complexo. Mas a melhor forma de olhar para isto é esta. O que estiver no t²... O que estiver no t², toda esta expressão, se quisermos decompô-la num produto de fatores, isto deverá ser o primeiro termo desses fatores, elevado ao quadrado. Então, ficaremos com algo deste género. 3t, estou a tirar a raiz quadrada de 9t², mais algo, por exemplo, mais a, mais 3t, mais b. Agora, podemos multiplicar isto e ver o que acontece. Bom, antes de mais, isto é escolha múltipla. Podemos multiplicar isto e ver quanto dá. Mas vamos fazer de conta que não temos as opções. Que estávamos a fazer isto no vazio? Se fosse o caso, teríamos de ser nós a fazer a decomposição. Não podíamos testar as opções. Vamos fazer isso. Se multiplicarmos isto, temos 3t vezes 3t, que é 9t². Depois temos 3t vezes b, ou seja, mais 3bt, mais 3at, mais ab. Mais ab. Isto simplificado fica 9t² mais, o que estamos a somar aqui, 3 vezes a mais bt. Fica 3 vezes a mais bt. Limitei-me a somar estes dois termos e pus o t e o 3 em evidência. Mais ab. Agora, podemos fazer a correspondência de termos com o mesmo grau. Podemos dizer a mais b vezes 3 é igual a 12. A mais b vezes 3 é igual a 12. Então, quanto é a mais b? A mais b é igual a 12. Este coeficiente é um 12. Quer dizer que a mais b é igual a 4. Porque 4 vezes 3 é igual a 12. A mais b é igual a 4. E a vezes b também é igual a 4. A vezes b também é igual a 4. Os únicos números que permitem isto, se os adicionarmos, dá 4. E se os somarmos, também dá 4. É o 2 e o 2. São ambos dois. Se decomposéssemos isto completamente, daria 3t mais 2². Porque ambos os termos são iguais. É a opção A. Uma maneira mais rápida de chegar à resposta seria multiplicar isto. Bom, passemos ao próximo exercício. Qual é a completa decomposição em fatores de 32 menos 8z²? Pensemos um pouco. Aquilo que gosto de começar logo a fazer é pôr em evidência fatores comuns a todos os termos. Vamos fazer isso. 32 menos 8z². 8 é divisor de ambos, certo? Então, vamos pôr o 8 em evidência. Melhor, vamos pôr o menos 8 em evidência. E digo-vos porque faço isto. Quer que z² tenha coeficiente positivo. Vamos pôr menos 8 em evidência. Fica. Menos 8. Nem era preciso fazer isto. Podíamos ter posto 8 em evidência. Mas quanto é 32 a dividir por menos 8? É menos 4, certo? Depois, menos 8z² a dividir por menos 8 é mais z². Podemos reorganizar isto assim. Menos 8 vezes z² menos 4. Vou fazer uma revisão disto porque podem estar esquecidos. Em geral, se virmos algo assim, a mais b vezes a menos b, multiplicar isto é um bom exercício. Isto fica igual a a² menos b², porque os termos do meio cancelam-se. É um bom exercício para fazerem. Isto tem essa mesma propriedade. É a² menos b². Isto é um quadrado perfeito. Então, isto aqui em cima pode ser fatorizado assim. Menos 8 vezes... Isto é a² menos b². Consideramos que a é z e b é 2, certo? É z² menos 2², que é 4. Então, se a é z, fica z mais 2 vezes z menos 2. Este é talvez o caso mais frequente em exemplos de decomposição em fatores. Se virem este padrão, a² menos b², conseguirão reconhecer e até provar que isto é o mesmo que a mais b vezes a menos b. Ou, neste caso, z mais 2 vezes z menos 2. É z menos 2. Isto é interessante. Não vejo esta resposta nas opções. Temos menos 8, mas queremos z mais 2 e z menos 2. E não temos isso entre as opções. Mas temos esta. Vou reescrever. Não temos isto, mas talvez possamos multiplicar o menos pelos outros termos. Podemos multiplicar o menos. A multiplicação é associativa e comutativa, portanto, a ordem das operações é indiferente. Então, podemos reescrever isto assim. 8 vezes z mais 2 vezes menos 1 vezes z menos 2. Isto dá 8 vezes z mais 2. Isto não é menos 1, é vezes menos 1. Vezes o quê? Menos z mais 2. E esta opção parece-me que já temos. Exato. Então, podemos reescrever isto assim. 8 vezes 2 mais z. estou só a reorganizar. Vezes 2 menos z. E isso corresponde à opção b. Tendo em conta as opções que nos são dadas, talvez fosse mais rápido pôr 8 em evidência no início e não menos 8. Teríamos chegado imediatamente a 2 mais z vezes 2 menos z. Bom, até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.